Fala gente, bem-vindo a esse bate-papo aqui, vou nem chamar de vídeo que é uma troca de ideia, tá? Vou falar aqui sobre três passos importantíssimos para você ter uma contratação perfeita. Vamos chamar de contratação perfeita. Primeira coisa, desenvolvimento pessoal. O que é isso, cara? É se o cara está interessado em crescer, é se o cara tem disposição para crescer. Quando eu vou contratar uma pessoa, eu olho, cara, o que eu menos olho, praticamente falando, é a parte técnica dele. Para mim ele tem que saber cortar cabelo, beleza, senão ele nem ia querer ser barbeiro. Mas eu olho se o cara é gente boa, se o cara é proativo, se o cara sabe conversar, se ele cuida da aparência, se ele é um cara massa, se ele é um cara educado, se ele tem educação, se ele sabe fazer um network legal e tal, se é uma pessoa legal, se é uma pessoa que eu imagino trabalhando com a gente. Então, assim, é muito importante na hora de contratar uma pessoa, você ver se aquela pessoa ali se identifica, cara, com as suas ideias ali da barbearia. Vamos supor, a barbearia Seu Elisa é uma barbearia bem new school. O que é isso? É a nova escola, né? A barbearia moderna. Se chega um cara que é completamente old school, talvez não vai fazer o perfil da empresa, cara. Os cortes dele é diferente, o estilo dele é outro e tal, então não vai fazer o perfil da empresa e talvez não vai ser interessante para nós. Se você está aí e tem uma barbearia que é old school, né? E aí chega um cara que gosta de fazer um desenho, gosta de fazer uma pigmentação, alguma coisa, talvez ele não vai fazer também o perfil da sua empresa. Então você tem que atinar para isso daí, tá? Então, antes de querer saber se o cara é bom demais, saiba se ele é bacana, se ele é gente boa, se ele está disposto a aprender, se ele está disposto a querer trabalhar ali com vocês e tal, se ele entende o conceito que você está explicando. Aí em segundo lugar, eu olho o quê? O desenvolvimento técnico. Eu não olho nem se ele é o cara do negócio. Para mim ele tem que saber fazer os cortes ali, pelo menos o básico. Mas eu olho se ele tem potencial, se ele tem potencial de crescimento. Vamos dizer assim, eu preocupo muito mais com essa primeira parte ali, cara, do desenvolvimento pessoal, que é do caráter, que é se a pessoa é gente boa, se não vai trazer problema futuro, do que a parte técnica. Tem uma frase que diz o seguinte, contrate caráter e treine habilidades. Isso é muito legal, cara. Se você for focado na habilidade do cara, você vai ter problema com o caráter dele. Se você for focado no caráter dele, os problemas que terão pela parte técnica serão resolvidos se você treinar essa pessoa, se você ensinar ela, se você pegar na mão dela, vamos dizer assim. E terceiro, seria o quê? Redes sociais. Na verdade, quando eu vou contratar a pessoa, antes de eu conhecê-la, eu olho primeiro as redes sociais. Então, se eu for pegar uma ordem aqui, talvez eu colocaria a rede social. Pela rede social, eu consigo ver muita coisa. Então, sempre quando eu peço indicação para os meninos aqui da barbearia, seu Elias, eu falo com os caras assim, ô gente, tem alguém para indicar aí? Manda o Instagram para nós aí. Aí os meninos já vão e mandam o Instagram. O cara, tem esse cara aqui, ó. Aí quando eu caio lá, gente, eu consigo ver muita coisa ali, cara. Eu consigo ver se o cara, coisa da aparência dele, se é um cara que está preocupado ali em estar se apresentando bem. Se ele tem algum vídeo, eu vejo se ele fala bem. Os cortes de cabelo dele, eu consigo ver. Eu consigo ver se ele é lulista doente ou bolsonarista doente, se ele é fanático por algum futebol, alguma religião, alguma coisa assim. Eu consigo ter um filtro bem legal. Se talvez eu não gostar, cara, do perfil dele ali para a empresa, se eu não fizer, né, se eu não imaginar que ele... Eu nem chamo para ir em uma entrevista, né, tipo, no desenvolvimento pessoal ali. Então, a primeira coisa a olhar é a rede social. E às vezes tem gente que me indica e manda a rede social, eu vou lá na rede social, a rede social do cara é privada. Então, essa pessoa perde a oportunidade porque tem o perfil privado. Então, você que quer contratar, siga esse espaço. Se você quer ser contratado, deixa o perfil aberto, cara. As pessoas precisam entrar ali para conhecer você, para ver quem é você, para conhecer um pouco mais da sua realidade. Bom, são dicas simples, mas que vão fazer diferença aí para você na hora de contratar. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, o canal está crescendo, completamos aí 400 mil inscritos e tem muito conteúdo legal para ser entregue aqui para vocês. Tamo junto!